Estátua do Anhanguera, o espírito maligno, como os índios o chamavam, na Avenida Paulista, né? Essa estátua mostra muito o orgulho que os paulistas tinham ali no começo dos anos 20, da sua herança bandeirante, né? Então você vê marcas de religião ali, tudo bem, a estátua tá bem detonada, mas dá pra ver os padres, ali os bandeirantes de bota, ajoelhados em grande número, né? Mostrando a fundação das cidades, dos belos bandeirantes e tal. Cenas épicas aí nos quatro lados da estátua, né? E você vê a própria forma como foi colocada ali a frase, acharei o que procuro, morrerei na empresa, a imponência da estátua. Se bem que a imagem dos bandeirantes, ela, né, vem sido revista, então já pintaram a mão de vermelho como sangue, já colocaram caveiras perto dessa estátua. E aí, até que ponto essa limpeza da imagem dos bandeirantes funcionou?